Opa! Chegamos! Vocês estão reparando algo novo? Algo diferente. Na minha visão... Pronto! Olha, tantas e tantas pessoas, gente, me perguntaram sobre aquele meu outro óculos. É maravilhoso, né? Só que vou confessar pra vocês, quebrou bem aqui, assim, ó. Verdade. E aí eu tive que mandar fazer outro. Olha, que lindo. Não é? Adoram. É coisa grande. Olha, quase não dá o reflexo. Olha, muito pouco. Esses detalhes todos a gente vê. A gente fica analisando. Né? E eu acho que vocês que estão sempre me acompanhando, estando comigo nos meus stories, nas minhas postagens, sabem como mais ou menos o seu meu dia hoje, né? Porque eu meio que postei aí pra vocês, né? Momento, tipo, tá achando. Normal, né, gente? Normalíssimo. Aqui em casa é super normal. Mas as minhas meninas já me ajudam bastante. É uma benção, é uma benção. Boa noite, boa noite, boa noite pra todos. Obrigada, gente. Eu quero mandar, assim, um beijo pra cada um de vocês, que sempre me dão uma bela audiência aqui, que sempre estão conosco. E hoje nós temos mais uma convidada, que com certeza tem muita história pra contar. Uma pessoa que começou bem pequenininha, e também já começou trabalhando com pessoas da teledramaturgia muito importante, né? Então a gente, com certeza, ela terá muitas e muitas histórias pra contar pra gente, que com isso vai nos engrandecer mais. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei muito de história. e principalmente ouvir a história contada por alguém que viveu aquela história. Eu sou muito desse jeito, né? Então, é... Tudo me encanta, tudo me faz tirar algo positivo da história de alguém. Eu já quero mandar um beijo pra todos, né? Que hoje estamos comemorando aí 34 anos de show da Xuxa. Gente! 34 anos! Nossa, é muito surreal. É muito surreal. Né? É... Diante de tudo que a gente passou, diante de tudo que a gente conviveu, e deixou aí como história pra todos, é maravilhoso poder estar aqui comemorando essa data. E amanhã eu vou estar lançando duas coisinhas que eu acho que vocês vão gostar. Mas eu só posso falar amanhã, porque tá em processo... Ia ser hoje ainda, mas houve uma certa demora na parte burocrática, num processo... Processamento que tem que ter aqui na internet, essas coisas aí que demoram. Mas não se preocupem, porque amanhã a gente vai estar soltando... São dois presentes pra vocês, né? E um que vai me ajudar bastante. Tá bom? Então, olha, vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que eu já vi que ela está aqui na live. Neste exato momento, pega essa setinha e sai mandando pra galera que vocês querem, falando que a gente está ao vivo neste exato momento, para um super bate-papo maravilhoso. E as perguntas, claro, vocês podem mandar para onde? Aqui, ó, na interrogação, na interrogação. Que aí sim, a gente vai conseguir, eu vou conseguir ter um controle, vou passando para a nossa querida, amada, super, super simpática, sempre com um sorrisão no rosto, sempre com uma alegria tremenda, sempre com uma energia maravilhosa, nossa linda Narjara Tureta. Vamos falar com ela agora. Ah, que coisa linda! Oiê! Para você e para os seguidores. Nós recebemos, né, gente? Faz assim. Tudo bom, minha amor? Prazer estar aqui com você, você sabe que eu te amo, né, de hoje. A gente é amigo, faz tempo, tá, pessoal? De hoje não, tá? Verdade. Não tem como não ser de muito tempo, né? Já estamos na estrada há tanto tempo. Pois é. E faz com que a gente se encontre em vários momentos da vida, né? Verdade. Eu estava comentando com a sua assessora que ouviu, viu o comecinho do namoro de você e do Conrado. Olha aí. Olha, a pessoa que fala isso, a pessoa que fala isso, sempre faz assim, ai, meu Deus, eu vi esse começo de namoro, que é tipo assim, já está bem. Não é legal? Quanto? Trinta. Que barato. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. Eu fico muito feliz, cara. Você não tem noção. Eu fico muito feliz. Porque é bacana a gente saber que eu participei, que eu vi e que deu certo, que vocês estão aí com duas filhas lindas e que continuam juntos. Então é bacana a gente saber que participou disso. Isso é muito... É claro que é óbvio que vocês tiveram vários percalços, como todo mundo, mas estão ali juntos. O amor vence, né? Isso é muito bacana. Eu fico super feliz por vocês. Imagina quando. Quanto. E aquele dia que eu encontrei vocês no Carnaval, que eu fiz questão de fotografar com vocês, porque o carinho é muito grande. É muito grande. É verdade. A gente se encontrou bem no... Foi o quê? Domingão de Carnaval aquilo? Ou foi antes? Agora eu nem lembro. Foi uma feijoada de Carnaval do Otton, né? Foi... Acho que foi... Foi uma feijoada de Carnaval. Foi depois... Acho que foi depois... Ah, não me lembro. Mas foi... É. Não me lembro exatamente que dia foi. Mas foi uma feijoada gostosa e aí eu encontrei você e conheci duas filhas, gente. Que loucura. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Foi muito lindo. É muito bom. É muito bom. Eu falo pra todo mundo assim. A gente tem que agradecer por termos história, por termos experiência, né, Narjara? Nossa! Eu sempre falo isso porque a pessoa que tem experiência... Eu sempre gostei muito de escutar, né, história? Eu estava falando aqui no começo. Mas eu gosto de ouvir histórias. Porque cada um tem uma experiência, tem uma visão da vida diferente. Verdade. E eu acho que a gente escutando o outro, a gente só se engrandece, né? Tenta melhorar algo na frente, tenta puxar algo que você viveu como experiência que não foi tão legal pra você. E a gente, pelo menos, não passar por isso, né? Então isso é uma coisa muito importante que eu falo. Agora, eu... Ah! Eu preciso demais te agradecer. Uma coisa. O quê? Você está fazendo a live hoje comigo. Ah! Eu sei que hoje é um dia que te dá uma dorzinha. Com certeza. Mas eu espero que a gente consiga trazer a alegria que, com certeza, a sua mãezinha sempre quis que você tivesse. Com certeza. Sempre era um dia feliz, né? Pra quem não sabe, hoje a minha mãezinha faria 84 anos. Aí ela se foi há quase dois anos. E a gente sempre comemorava, né? Então hoje eu até dormia até o meu estado. Aí depois eu acordei. Aí fiz uma oração pra ela. Eu tinha umas florzinhas iguais a essa também que eu tenho no porta-retrato pra ela. Fiz uma oração. Aí fiz igual você também. Fui pra faxina. E eu tenho um gato, sabe? Que me atrapalha, que é uma graça. Então, não sei se eu rio ou se eu mando ele. Então, pra distrair um pouco, a gente faz faxina, né? Ah, meu Deus. Mas é isso, assim. Foi um dia atípico, mas fazer o quê, né? Sei lá, vi, né? Sim, mas com certeza tá sempre junto de você. Você saiba disso. E eu tenho certeza que ela vai sempre estar mais feliz quando te ver feliz, quando te ver sorrindo. É, se Deus quiser, né, amiga? Ela faz uma falta do caramba. Mas, enfim, né? Saúde, Amanda. Ela gostava de um vinhozinho. Ela gostava de um vinhozinho? Eu também, gente. Eu gostou também. Só que eu deixei longe de mim. É sorvetão mesmo. Mas não tem problema. Narcara, conta pra nós como começou a sua vida artística. Que foi uma mulher, tá certo? Não foi uma mulher, não, Fia. Foi, não. Foi a mãe. Eu comecei minha vida artística e eu tinha quatro anos de idade. Fui quase no berço. Pra entender. Porque eu queria ser atriz e aí eu fiz meu primeiro teste com quatro anos e meio pra uma novela na Record. Com três anos e meio eu já tinha estreado num comercial. Eu quase estreiei aos três anos no programa do Mocifrão. Mas a juizada menor não dava não dava autorização e tal. Mas aí eu consegui. Eu fiz um comercial aos três anos e meio. Assim, pra quem não sabe o pessoal que às vezes não sabe comercial não tem nada a ver com televisão, tá, gente? Comercial é uma coisa e televisão é outra. Mas no meio de comercial a gente conhece gente que trabalha em televisão também. Foi isso que aconteceu. Aí eu fiz um teste pra uma novela. Eu fiz um... Aos três anos e meio eu fiz um comercial pra lanches Mirabel. Depois eu fiz pro Miojo Lame. Eu fui... Fiz o lançamento do Miojo Lame no Brasil. Olha isso. Será que é uma cena? Tinha quatro anos. Fala pra gente o ano. O ano... 70... Aí... Peraí. Eu sou de meia-meia. 70, 71... Por aí. Foi o lançamento do Miojo Lame no Brasil. Foi quando o Lame veio pro Brasil. E aí eu conheci lá uma pessoa que trabalhava na Record e me chamou pra um teste pra uma novela. A novela chamava Pingo de Gente. Eu fiz o teste. Não fui aprovada assim. Eu fui aprovada pelo diretor e não fui aprovada pelo autor porque eu era muito pequena mas precisavam de uma criança pequena. Só que o diretor ficou apaixonado por mim que era Valdemar de Moraes e o autor não. E a minha mãe ela tinha me levado porque eu queria eu não sabia ler a minha mãe lia pra mim mas ela era uma pessoa muito consciente porque nunca foi ela que quis e ela sempre dizia assim se depender de mim pra ficar em porta de televisão você nunca vai ser nada na vida mas ela queria dizer assim que ela não ia ficar perguntando quem era quem mas ao mesmo tempo ela foi muito legal ela falava isso assim se dependesse dela mas dependeu dela ao mesmo tempo ela perguntava pra mim se eu queria então me levar pra fazer fotos ela perguntava você quer fazer foto? Eu quero então eu tenho fotos assim hilárias que ela me levou pra naquela época não era que nem hoje tá gente ela procurou lá um fotógrafo eu tenho fotos hilárias toda bonitinha toda assim toda posando gente eu tinha dois anos três anos e aí minha mãe saiu distribuindo as minhas fotos nas agências de publicidade então dependeu dela ela foi mas ela perguntou pra mim só que nessa vez da novela o diretor falou com ela a senhora a senhora assume a responsabilidade minha mãe falou assim não e eu chorando André eu chorava e a minha mãe disse assim não aí ele mas por que disse assim se chegar no meio do caminho ela disser que não quer mais brincar ela que quer não sou eu e eu chorava André eu chorava eu me lembro até hoje esse sentimento de raiva da minha mãe porque eu não entendia e ela fez a coisa certa porque era uma novela ela falou assim o que? vai que isso é fogo de palha vai que chega um dia e ela fala não quero mais ela falou assim eu vou ter que obrigar minha filha a fazer uma coisa que não sou eu que quero vamos pensar com a cabeça dela ela tem super razão porque criança às vezes pode estar no fogo de palha quando começa a ver como cansa o negócio como aquilo tudo tem que ter uma é muita disciplina uma rotina eu tenho que falar não quero mais não quero chorar 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 e não querer mais detalhe ela lia pra mim o contrário pois é que ela lia pra mim pra eu decorar porque eu não sabia ler eu tinha quatro anos e meio eu ia ser a protagonista André olha isso olha quanto de texto aí se um dia eu chegar assim não quero mais não quero decorar ela ia ser obrigada claro eu acho que ela fez a coisa certíssima só que eu saí frustradíssima eu chorava e aí aquela famosa história que Deus fecha uma porta numa janela comigo aconteceu certo não era pra fazer a novela mas era pra eu estrear na televisão eu estreei aos quatro anos e meio que foi num programa chamado A Grande Gincana não é Gincana que bom que é outra coisa mas é A Grande Gincana o programa do não sei se você chegou a trabalhar com ele nos Trapalhões do Valde Souza ele era eu acho que você não pegou ele não porque ele era muito amigo dos Trapalhões inclusive o Renato e o Dedé começaram com ele assim na televisão a minha mãe lembra que o Renato e o Dedé entravam nesse programa com escada pra fazer programa entendeu porque o Doutor era muito amigo deles e eu participei desse programa eu estreiei nesse programa foi em 71 na TV Record em São Paulo já era no Rio de Janeiro mesmo? não, não sou paulista sou paulistana tudo em São Paulo então aí eu estreiei em São Paulo ao vivo isso assim era praticamente ao vivo a gente gravava num dia pra passar no outro então a minha estreia foi aos 4 anos e meio e aí o Duval eu entrava e apresentava o Arrelinho Pimentinha que eram dois palhaços e dizia monólogos e aí sim a minha mãe lia eu decorava mas era uma coisa de um programa e eu amava eu fiz 13 programas eu não ganhava em cachê o Duval me pagava em brinquedos porque ele não tinha e eu amava pra você ter ideia eu fiz xixi na estreia eu mijei no palco e fingi que não era comigo aquele xixi escorrendo e eu assim impávida espira eu posso é atriz mesmo já era cara de pau e olha cara de pau o xixi escorrendo e eu assim eu continuei como se nada tivesse acontecido era emoção isso a minha mãe contava que essa porta não é não me lembro do programa mas essa porta acho que eu deletei da vida porque nessa época a televisão ela só era ao vivo estou errada? pois é a gente era praticamente ao vivo a gente gravava no sábado pra passar no domingo era tipo corrida a gente não tinha não tinha uma emenda então era praticamente ao vivo a gente gravava no Teatro Augusto em São Paulo me lembro bem pra repórter legal e aí dali foi aí eu deslanchei aí eu participei do Raul Gil dessa coisa que o Raul tem até hoje que é dessas crianças curiosas participei do mini júri do Silvio com 5, 6 até que eu fui pra Gente Inocente do Hilton Franco na Record ainda trabalhei com o Tio Hilton na Record com o Tio Hilton no meu ouvido gritando o texto uma coisa tipo muito Hilton Franco né Tio Hilton berrando no meu ouvido o texto a gente gravava 5 5 programas pra semana inteira até que o Roberto Marques que é o guarda-juju da Praça Nossa a gente tinha um quadro eu, ele mas o menino era o quadro do Cheinão aí ele falou assim vocês topam decorar o texto? a gente topa a gente decorou o texto ele chegou pro Hilton e falou assim Hilton os meninos não precisam mais de ponto a gente vai fazer o Hilton ficou meio pé da vida mas a gente fez e aí comecei a decorar texto eu fazia várias coisas nesse programa do Hilton então o Hilton foi também eu trabalhei com o Lúcio Mauro nesse programa com o Rogério Cardoso Márcio Linário era, né dali pra fazer a minha primeira você não tinha essa noção né, Narjara deixa eu ver uma coisa gente eu tô aqui falando o pessoal tá falando meu áudio tá baixo tá bom o meu áudio pra você aí? tá até que tá não tá ruim não tá ruim não eu não sei gente eu tô no meu volume máximo do meu celular será que ele já não tá mais aguentando mais lives? pode ser ó não está no modo silencioso até melhorou o povo o que será que aconteceu? está carregado porque eu só faço live ó é carregado eu também eu também tá ruim não tá ruim não tá ruim não mexe aí no aparelho de vocês também me ajuda verdade as vezes pra mim tá chegando bem e aí eu tinha noção sim Andréia porque era tudo que eu queria na vida e aí eu fui fazer um teste pra uma novela eu tinha nove anos de idade chamava Papai Coração no Tupi não eu digo que você não tinha noção das pessoas com quem você tava contrassenando você contrassenar com o Márcio Mauro foi que nem ontem eu falei com o Fabinho né Fabinho Vila Verde ele foi um menino né trabalhando com quer dizer ele ainda não tinha noção sim da grandeza dos atores que ele tava em volta não e hoje você vê e assim deve ter sido maravilhoso porque eu também tive o prazer né dessa linha de humor eu tive o prazer de Lúcio Mauro de Rogério Cardoso que generosíssimos né eu uma menina né e você era mais nova ainda então eu imagino tinha oito anos olha só tinha oito anos você marcou porque marca dependendo de como a pessoa ela te ela te recebeu de como ela bateu o texto com você enfim então eles acompanham os pais o Lúcio e o Rogério ficaram amigos do papai porque a gente gravava domingo então os pais óbvio né iam na na Record lá em São Paulo então ficavam os pais ali normal na boa entendeu a gente gravava cinco programas pra semana inteira o Lúcio era uma espécie de mais ou menos como Carlos Alberto de Nóbrega ele fazia meio que às vezes do apresentador do programa e a gente tinha vários quadros as crianças muitas crianças e ele era mais ou menos o condutor ali então era muito bacana e dali eu fui fazer um teste pra Tupi pra minha primeira novela que foi Papai Coração que eu fui a protagonista então assim Malu Mulher eu acho tão lindo que a galera sabe tudo sabe foi um sucesso no Nordeste menina foi uma loucura eu fiz um teste eu fiz um teste que foi enlouquecedor porque a Tupi eu tinha eu tinha eu já tinha cadastro na Tupi há muito tempo mas eles sempre me chamavam assim aliás mentira eles não me chamavam tinha um um produtor de elenco quando se fala produtor de elenco mas ele nem lembra como é que a gente chamava mas era alguma coisa de elenco e aí inclusive ele era ator já até faleceu ele trabalhou até na Praça Nossa esqueci o nome dele gente boa e ele sempre falava assim pra minha mãe a gente quer chamar a Najara mas ela tem que ela tem que vir pra uma coisa boa ela não pode vir pra uma coisa pequena e aí surgiu essa novela a Tupi me chamou chamou a mim chamou a Mônica não mentira não foi a Mônica chamou uma menina chamada Maria Cecília que era da Patotinha e uma outra menina que trabalhava na recolha chamou nós três assim na encolha pra fazermos teste sem ninguém saber mas aí a Tupi muito malandrinha anunciou o teste só pra fazer o freje que aliás muita gente hoje fala assim ai eu participei do teste o teste era meio essa imagem da Tupi que era pra chamar atenção apareceram 5 mil meninas Andréia a Tupi fez 5 mil meninas uma fila e não me avisaram no dia nem avisaram eles estavam fazendo teste na encolha com a gente e assim botaram polícia a Tupi ali no Sumaré ficou uma loucura de meninas e aí eu e minha mãe e agora como é que a gente faz pra entrar não sei senti um despreparo total e aí depois eu consegui entrar a Tupi era aonde foi depois do Silvio Santos a TVS no Sumaré não onde foi a MTV lá no Sumaré sei já sei tá localizando eu com o Sumaré tem que ir falando onde são as emissoras na Alfonso Bovero claro o Silvio Santos pegou o canal o número 4 porque essa a MTV que máximo é aquele prédio da MTV sei e aí eu fiz essa novela acabei sendo depois de muitos testes o Carlos Ara era o diretor artístico ele não me queria de jeito nenhum ele queria uma outra menina que já tinha feito novela eu como não tinha feito novela então essa menina não sei o que só que eu era muito parecida com o Paulo Goulart quando eu cheguei pra fazer assim a gente tinha uma entrevistinha rápida com o Paulo Goulart e isso as 5 mil meninas coitada o Paulo Goulart a Anissete o Paulo quando me viu falou assim olha que linda a Anissete ela parece minha filha e eu parecia a filha do Paulo Goulart olha aí você só tinha que chegar perto dele e fazer puff que a menina falava puff né aí eu fiquei ali e tal aquele monte de gente enfim foi aprovada menina foi uma loucura foi maravilhoso a Tupi me lançou assim a Eva Vilma que se cuide e se tá nascendo uma nova atriz na Tupi que a Eva Vilma era grande estrela e a Eva Vilma era minha ídola eu amava aquela mulher ainda amo até hoje hoje ela é minha amiga e fala de mim ela é assim é o babo escorre e baba porque eu via mulheres de areia eu queria ser como ela achava ela linda e ela tipo na época cagou e andou pra mim porque eu era uma criança é aquela coisa assim né Narjara tipo né olhando assim pra você como é linda exatamente eu olhava pra cima porque é uma coisa aquele cabelo dela ela tinha até hoje ela continua bonita ela é uma senhora muito bonita mas ela era uma deusa e eu queria ser ela porque eu assistia novela da Tupi caia onde eu morava pegava novelas da Tupi então era uma coisa e aí foi a minha grande estreia então quando eu fui pra Malu Mulher eu tinha 12 anos de idade e 8 de carreira o que aliás e fazendo já trabalhos com textos exato sim o que aliás foi o passaporte pra Malu Mulher porque eu consegui o teste pra Malu Mulher graças ao Ednei Giovenazzi com quem eu estava fazendo uma novela na Tupi já era a minha quarta novela na vida era salário mínimo que eu fazia filha da da Nissete e do Ednei Giovenazzi eu acabei Papai Coração aí eu quase fui pra Éramos 6 tinha Éramos 6 tá gente na Tupi eu quase fiz mas por que que eu quase fiz porque eu fiquei doente eu peguei hepatite gravando em Santos eu peguei hepatite tive que sair a novela não tinha estreado ainda eu tive que sair chorei 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 neste mesmo ano meu pai faleceu eu fui para TVS que hoje é SBT Silvio estava começando eu fui pra TVS ali no Sumaré pertinho ele pegou um teatro abandonado ali e aí começou eu fiz uma novelinha de 5 capítulos e uma de 60 na TVS que não passaram em São Paulo passou no Rio passou em Manaus passou em Pará mas não passou não passou em São Paulo você vê que coisa muito doida eu não vi aí voltei pra Tupi fiz salário mínimo fiz salário mínimo que foi quando o Ednei Jovenaz foi quando começou uma história dizendo que a TV Globo estava procurando porque todo mundo falava assim já não tem que ir pra Globo já não tem que ir pra Globo amanhã tá imagina vou pro Rio fica na porta nessa época estava começando que já vinha muito forte já estava bem Andréia isso já era 79 a Globo estreou em 65 já estava bem já tinha 15 anos eu cheguei na Globo a Globo tinha 15 anos eu até participei dos 15 anos da Rede Globo então já estava ela estava já a Tupi ganhava dela no Nordeste porque no Nordeste a Tupi tinha uma grande penetração por isso que eu te disse que a minha novela Papai Coração era uma novela que tinha bastante ibope porque a Tupi tinha uma força muito grande e ainda tinham atores que ainda estavam na Tupi tipo Tony Ramos Laura Cardoso Irene Ravach essa turma toda ainda estava na Tupi olha que loucura o Denis Carvalho tinha receído ele estava na Tupi e aí ele foi pra Globo então o Fagundes ainda estava na Tupi então essa turma toda ainda estava na Tupi já a Regina Duarte veio da TV Paulista Francisco Copoco veio da TV Paulista não chegaram a passar pela Tupi e aí eu fui fazer o teste eu vim para o Rio pra fazer o teste eu estava gravando a novela em São Paulo graças ao Ednei Juvenaz eu fiz fazer o teste sindicado fiz o teste vários testes e ainda tive que pedir dispensa pra Tupi é uma loucura tudo por conta própria e eu passei ou melhor eu não passei a Monique Cury foi a escolhida eu fiquei em segundo lugar porque eu já era grandinha já era bem encorpadinha e a Monique a Monique era menorzinha bem mionzinha a Monique tem um ano de diferença de mim mas ela é mais mionzinha e aí como o Malu não era o programa que foi ao ar a Malu era outra história escolheram a Monique e me mandaram embora com uma carta linda dizendo que não era pelo meu talento que eu não tinha sido aprovada eles ficaram encantados comigo mas como o programa não era aquilo então escolheram a Monique e aí falaram assim não é pelo talento que você não foi aprovada ia ter o seu teste foi enviado para o departamento de elenco e provavelmente você vai integrar alguma coisa da Globo e voltei para São Paulo e isso estava uma loucura assim a Tupi estava meio fecha não fecha acabei a novela lá a Tupi fez uma proposta para minha mãe para renovar minha mãe pediu bem alto ficou aquela coisa e tal agora não vou nem para Tupi nem para Globo estou ferrada como eu te falei Deus escreve certo minhas fotos fecha uma porta Malu já ia estrear a gente estava vem aí Malu a desquitada olha lá o programa que eu ia fazer aí um belo dia eu recebo o telefone da Maria Carmen Barbosa que era a produtora do Malu aí a gente estava chegando eu estava chegando no colégio com a mamãe e ela parou o carro aí eu gritei ai é da Globo aí a mamãe veio correu atender aí a Maria Carminha que a gente chamava ela de Carminha vem para cá não sei o que a minha mãe falou mas é feriado a minha mãe nunca se esqueceu foi uma sexta-feira da paixão dia 13 sexta-feira é meu dia de sorte dia 13 aí a gente veio para o Rio mandaram a passagem então quando chegou aqui no Rio eu pensei gostaram de mim deve ser para ser amiguinha delícia que bom todas né acharam um prêmio de consolação eu estava feliz da vida aí ela falou assim não é para ser a Elisa mesmo para bater três, quatro páginas de texto com a Regina Duarte precisa ser uma atriz então a gente escolheu você eu não entendi nada eu falei ué mas é a outra menina aí me chamaram e tal eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu que não foi a Monique não tinha nada com isso que foi mais uma história de reestruturação que o programa realmente se fosse ao ar o Boni viu que o programa não ia dar ibope que não era segundo as palavras depois que me contaram as palavras do Boni era ele queria um programa que causasse impacto que quebrasse tabus e do jeito que o programa estava não tinha menográfico e ele tinha uma visão e aí ele queria então que essa menina tivesse mais mais impacto com a mãe que batesse mais de frente que fosse mesmo adolescente e aí me chamaram então assim já me chamaram já praticamente na semana seguinte eu comecei a gravar uma loucura uma loucura uma loucura assim uma loucura e aí você veio embora pro Rio de Janeiro eu não cheguei a vir embora a Globo foi assim meio ela nos deixou a minha mamãe meio sem chão assim e a Regina nos deu cobertura a Regina nos abrigou na casa dela não tinha o teu pra ficar a Regina nos abrigou na casa dela então a gente estava hospedada na casa dela a gente vinha sexta sexta-feira por conta própria que a Globo não dava passagem aí eu acabava de estudar aí a gente pegava o avião vinhamos pra cá gravava sexta sábado e íamos embora no domingo e aí a coisa começou a ficar apertada era assim era assim já eram só dois dias mas aí a coisa começou a ficar muito apertada aí às vezes a gente ia de trem depois ia de ônibus foi apertada até que no segundo ano a Regina começou a reclamar porque a Regina tinha casa no Rio tinha casa em São Paulo e ela tinha os filhos pequenos e ela então pediu pra que mudasse os dias de gravação porque ela não ficava com os filhos dela aí mudaram os dias de gravação no segundo ano pra segunda e terça pra mudar os dias de gravação eu tinha que mudar aí o Bonino chamou e propôs que a gente se mudasse foi aí que a gente se mudou pro Rio e eu vim estudar no Rio e tudo aí a Globo pagou meus estudos ela falou quantos anos ali você tinha? no meu aluguel mas aí que eu me mudei pro Rio eu mudei pro Rio em 80 eu sou carioca desde 1980 fui pra cá com 13 anos então eu tinha 13 anos 13? 13 13 anos aí eu fui morar no Rio e aqui eu fiquei e foram dois anos de mal na mulher e você foi morar onde aqui no Rio? em Copacabana eu fui direto pra Copacabana porque a preocupação da minha mãe era arrumar colégio na realidade foi até arrumar casa porque como eu te disse a Globo não deu muita estrutura pra gente não era tudo meio por conta da gente e aí tinha a história de não ter fiador essa coisa toda e uma amiga que a gente fez a gente veio morar no apartamento do Valmor Chagas o Valmor tinha um apartamento então tinha aquela coisa não tinha fiador a gente não conhecia ninguém no Rio de Janeiro nossa e aí essa amiga ligando ligando, ligando ah não, o Valmor tem um apartamento então a gente veio morar no apartamento do Valmor sem precisar de aluguel eu morei nesse apartamento dele que era dele por cinco anos em Copacabana daí minha mãe correu atrás de de colégio o colégio a Globo pagou e aí eu fui o apartamento dele era Massa Ferreira em Copacabana e aí eu fui estudar no colégio de São Paulo ali na Vieira Souto e foi maravilhoso assim tudo pertinho era tudo pertinho tudo pertinho eu ia a pé e aí eu moro né fiquei em Copacabana esses anos todos assim não saio de Copa e tô aqui já fez quanto tempo que eu tô aqui quase quase 30 sei lá já até perdi a conta mas eu tô aqui desde 1980 80 desde 1980 você tá há 40 anos é só é isso gente acho que é há 40 anos já é mais troca do que paulista só só nasceu em paulista em São Paulo só nasceu em São Paulo aí pronto aí você teve um contrato aí começou o seu contrato com a Globo foi isso? isso aí eu tive a Globo contratada da Rede Globo isso mas a Globo foi esperta a Globo me contratou por 3 meses depois é que ela fez o contrato pro ano eu tinha um contrato de experiência por 3 meses pra ver se ia dar certo é bem de funcionário né vou fazer uma experiência exatamente é bem de CLT é bem de CLT é bem de experiência foi o que eu tive que tirar meu DRT essas coisas que eu não sabia nem né eu trabalhava desde que a profissão não era nem reconhecida a profissão foi reconhecida em 1978 eu já tinha contrato com a 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 Globo e a Globo exigiu que eu tirasse carteira carteira a minha primeira carteira foi com 12 anos certinho é eu também isso porque quando eu entrei pra a Xuxa eu tinha 12 anos 12 anos e e aí não tinha carteira de trabalho né nem o DRT porque eu soube também que eu acho que o DRT agora é a criança não precisa tirar pois é eu acho que tem uma tem uma idade que é começa a ser necessário entendeu ou é 21 ou 18 ou 21 é seria o lógico porque aí a criança a criança daí acumula trabalhos e eu já tinha como provar porque eles pediram se eu tinha alguma coisa pra provar e a minha mãe levou todos os meus contratos da Tupi e tal e rapidinho o ministério aí pronto você prova acabou a sua carteirinha lá do sindicato é aquela vitalícia não é porque eu pedi até que é do sindicato mas é quase como se fosse o seu número de DRT é um número que ele é vitalícia você não tem que ficar porque eu acho é o meu número é o meu número é 3244 é um número bem pequenininho é 3244 às vezes eu vejo pequeno gente tá aqui no meu celular eu não lembro mas o meu também eu decorei o meu de tanto colocar eu vejo o número de todo mundo assim meio comprido eu digo será que o meu número tá certo? o meu também é bem pequenininho cara esse é o máximo porque pelo menos a gente já teve um registro da nossa profissão logo cedo isso é essencial isso é essencial pra nossa profissão tem que ter o registro mesmo pra gente poder trabalhar pois é acham que é uma profissão sei lá estavam querendo tirar isso não sei eu acho parece assim médico se você tirar o CRM vai ficar esquisito se você tirar o CRO do odontólogo porque é meio sei lá não vejo muito isso não mas enfim né meu áudio tá alto deve ser o telefone de vocês pelo amor de Deus mas tem o telefone de vocês tem várias pessoas falando aqui que meu áudio tá baixo teu som tá bom eu tô aqui nervosa não deixa pra ok o áudio horrível deve ser seu telefone que eu já mexi ai Jesus eu tô te escutando muito bem pronto eu acho assim que o meu eu não tenho como colocar por exemplo o fone de ouvido porque o meu é aquele que aonde carrega é o mesmo lugar onde não sei porque inventaram desse jeito a gente evitou buraquinho do fone verdade pra atrapalhar a gente eu quase nunca faço live com com fone de ouvido engraçado praticamente nunca é muito melhor que eu já fiz é só que a bateria eu fico com medo da bateria começar porque como a gente tá usando muito no tempo exatamente a bateria ela cai um pouquinho mais rápido cai e aí daqui a pouco ela começa a imagem começa a oscilar eu preciso ficar com a imagem perfeita com um som também é eu tô te ouvindo super bem depois de Malu Mulher então que foi o seu grande contrato com o Globo o que que veio a seguir? ai eu assinei o contrato de um ano porque o Manuel Carlos ficou com medo que a Globo não me pegasse e tal o Manuel Carlos escrevia Malu Mulher ele escrevia escreveu vários episódios de Malu Mulher e aí ele era muito amigo era muito amigo a gente ia pra casa dele quando a gente vinha pra cá era muito legal a gente ia pra casa dele mamãe ele conversava muito com a minha mãe porque ele baseava a Elisa nas minhas coisas era muito interessante e aí ele escrevia a novela Baila Comigo então ele me pôs a novela e com medo que a Globo me contratasse ele me pôs a novela só que foi muito engraçado que ele a minha personagem ia entrar no capítulo 30 entrou no 93 mas tudo bem assinei contrato com a Globo de um ano e fiquei lá esperando e nada da personagem entrar e aí foi eu e a fui eu e a e a Fernandinha Torres a Fauna e a Flora fomos filhas do do da oh meu Deus do Jonas Melo e da Sueli Franco que era um casal de gaúchos e tal foi bem legal foi muito rápido mas foi bacana e aí aí eu fui emendando um contrato no outro fui fazendo depois eu fiz uma novela chamada O Homem Proibido com a Savala com a Lídia Bronde aí já foi uma novela das seis foi bem legal também fazia irmã do do Edson Celulares e do Estepone Sessian filha do Milton Moraes foi onde eu dei meu primeiro beijo na TV foi muito engraçado e foi como filha do tinha 15 já tinha 15 e nessa eu tava fazendo uma peça com o Laurinho e o Corona foi com ele? não eu tava fazendo uma peça com o Laurinho fazia chamada Simba a novela era com o filho do autor que era o Teixeira Filho e a novela era com o filho dele o Conclesto e aí eu tinha que dar o beijo aí eu perguntando pro Laurinho Laurinho tirando de sarda a minha cara olha é muito engraçado muito engraçado ele me sacaneando foi muito bom e aí foi aí fiz essa novela das seis depois eu fiz o que eu fiz aí fiz um tipo de uma quarta nobre em 84 foi que eu fiz a minha grande vilã que foi a Bel de Amor Como Se Paga e foi maravilhoso né aí e isso depois de estar um tempinho também um pouco fora de começar ah porque você tá gordinha pra você não sei o que comecei a enfrentar assim essa coisa da beleza assim sabe é porque na adolescência né você começou a exato começou a mudar um pouco sim do hormônio você comecei a engordar emagrecer eu engordava demais eu sempre fui o peso estável de repente você começa a engordar aí você emagrece ah não tem papel pra você ficar muito gordinha gente foi meio punk e aí eu emagreci apareceu esse personagem e foi maravilhoso foi a primeira vilã que eu fiz aliás a primeira por enquanto única mas eu amei fazer a Bel né de Amor com Amor Se Paga é isso? é Amor com Amor Se Paga novela do Amor com Amor Se Paga que é a Ari Pontoura sim ah eu adoro a Ari gente maravilhoso eu também e ele tá arrasando nas redes sociais né tá tá ele tá e ele pessoalmente ele é uma figura gente a gente ria tanto ó vou aproveitar falando que você falou de Amor com Amor Se Paga o Denilson tá perguntando aqui ó Denilson Andrade como foi contra a Senacom fala a Bela e Alex Salles ai demais demais o Fala Bela foi a primeira novela foi a primeira novela dele foi onde eu o conheci e era muito engraçado porque eu olhava pra ele e disse assim Miguel onde que eu posso ser tua irmã tô loiro de olho azul eu 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 morei muito engraçado e eu tinha raiva dele e da minha irmã que era é porque ele era o filho ele era o filho queridinho da minha mãe que era Beatriz Lira minha mãe só pensava nele e a Cláudia Orrana era a filha adotiva e eu era o patinho feio da história então era eu tinha embates com o Miguel era muito engraçado ter uma cena helária que outro dia alguém lembrou eu tava fazendo as unhas e isso foi um caco do Miguel pra quem não sabe o caco é o que não tá dentro do texto o Miguel entrava e dizia assim que era o Renato afiando as garras Bel engraçadinho então ele falou assim vou botar um caco eu falei tá e aí ele afiando as garras ali ele começou eu sei que não fique ligado né não a gente se divertia isso gente ele era moço e a gente se divertia tanto nos bastidores nessa época com a Alexis Sales eu já estava tendo o prazer de atuar com ela no teatro e nessa mesma época eu comecei a fazer uma peça chamada Venerável Madame Gonô no teatro Mesbla e eu era irmã da Débora Duarte e a gente fez uma temporada maravilhosa ao mesmo tempo eu fazendo a novela e só a Débora Duarte foi pra uma novela aquela novela do eu esqueci o nome era a novela que tinha o Flávio Galvão que era um demônio não sei o que a Débora saiu da peça e entrou a Arlete Salles então eu comecei a atuar com a Arlete no teatro e aí ela também entrou na novela então foi maravilhoso só que na novela a gente não contracenava porque ela era amiga da Iona Magalhães então a gente só se via e tinha do novela então foi muito gostoso a Arlete é uma pessoa maravilhosa ela escreveu eu tenho um caderninho que eu pedia sempre assim eu dizia que não era autógrafo era um carinho então eu tenho esse caderninho Andréia com várias dedicatórias de várias pessoas incríveis eu tenho noção Arlete Débora Lídia Abronde Savala Regina Edna eu tenho assim umas coisas incríveis assim que eu guardo com o meu carinho tem tem o do Lauro Corona tem 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 assim é incrível né foi o Laurinho foi um amigo incrível porque eu conheci ele na casa da Glorinha da Glória Pires porque a Glorinha a gente é amiga assim quase que independente de novela que a gente ficou amiga nos bastidores do MPB Shell que era um a Globo fez um festival de músicas e convidou os artistas que estavam em evidência e um monte de criança eu, Isabela Garcia Rosana Glorinha Glorinha Tarcizinho no meio de Neila Torraca de Denis Carvalho pra julgar as músicas olha que loucura imagina muito surreal né o que a gente entendia de música a gente entendia gente eu vi o lançamento de Eduardo do Zeque olha isso aquela música dele nós rodamos eu torci por aquela música eu votei naquela música pra vencer olha isso foi olha isso é maravilhoso eu contei isso pra ele e aí foi ali que eu conheci a Glorinha que a Glorinha tava ali também os pais dela vieram falar comigo que eram meus fãs e dali veio a nossa amizade de 40 anos a partir dali eu comecei a frequentar a casa dela quer dizer não foi em novela e a gente virou amigo a minha mãe ficou muito amiga da mãe dela elas se gostavam muito como se fossem irmãs a gente ia todo final de semana pra casa dela então era muito gostoso assim nossa nossa cumplicidade foi pra vida né viramos irmãs hoje até hoje a gente é irmã ela me trata como irmã então é uma pessoa que tem o maior carinho de trabalhar mesmo a gente trabalhou muito pouco a gente eu fiz direito de amar com ela mas tivemos uma cena e outro lado do paraíso que a gente também teve uma ceninha que a gente achou que o Valci fosse escrever eu tive uma cena com ela que foi muito engraçada a gente se abraçou se beijou no meio da cena e tal mas aí também foi porque ela comprava o bordel onde eu trabalhava a gente vinha pra caramba depois que ela amava e não trabalhava olha que louco né não chegou a trabalhar atrás ainda né vocês estão ali nosso sonho é contracionar muito porque a gente ela é muito palácio também eu sei de contracionar mas a gente junta não presta sabe mas a gente vive muito eu lembro uma vez que a gente era era algum evento na apoteose e aí eu fui eu fui eu tava indo como atração do evento e o carro me pegou em casa e no caminho ela morava ali em Ipanema sim na Garcia D'Agua isso no caminho o carro pegou e falou a gente vai pegar a Glória Pires menina meu coração fazia assim porque eu não a conhecia que maravilha que a Cléo que a Cléo ia muito no show da Xuxa né Cléuzinha tava grudada lá mas a Glória tá trabalhando ela não ia e aí claro aí cara quando ela entrou no carro eu fiz assim ui Glória só um detalhe maravilhosa ela ela querida ela é assim eu tipo meu Deus do céu Glória ela tipo ela me conhece eu sou ela é uma linda é uma linda ela é ela é ela é um ser humano incrível são pessoas diferenciadas né são 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 aprendi muito com ela eu aprendo ela me dá muitas dicas aprendi muita coisa com ela você falou de experiência essas coisas assim Glória é muito mãezona sabe assim ela me puxa as orelhas me dá conselhos faça isso não faça aquilo sabe e eu a escuto muito porque eu sei que ela quer o meu bem então como ela também aprendeu ela passa pra mim sabe isso pra mim é muito importante porque como eu não tenho irmã então ela virou minha irmã né ela cuida de mim como se fosse minha irmã então sabe o que é importante né bacana isso que uma pessoa que tá no meio que sabe tudo do meio assim como eu cresceu no meio ela me admira ela sabe gosta de mim gosta é muito bacana isso né André então as vezes as pessoas falam ah nosso meio isso nosso meio aquilo gente é um meio com muito qualquer tem porque tem gente que é bacana como tem gente que não é tão bacana tem gente que você se dá melhor tem de outras que não é normal isso gente com muito vitório mas tem o grupo no whatsapp você tem algum grupo no whatsapp não porque eu não tenho o saco eu odeio o whatsapp André eu odeio aliás eu entrei no whatsapp por causa de glória pires ô pai eterno como eu odeio ela assim ah mas não sei o que não beleza ok mas olha eu odeio assim ficar de bate papo só com um ou com outro que eu gosto que eu converso hoje é só pra trabalho mesmo sim ao mesmo tempo eu tenho raiva de trabalho porque assim eu acho um absurdo que as pessoas não te ligam mais eu sou dubladora aí a pessoa antigamente eu imagino tem um horário pra você eu tô limpando a casa eu não largo o celular eu não nasci grudada nessa coisa entendeu e aí quando eu vou rir tem um rir meu Deus do céu deixa eu ver porra não se toca mais essa coisa eu tenho a música da Adele aqui minha filha é o Skyfall que toca eu quero escutar Skyfall me liga sabe eu já sou daquela tipo assim porque eu lembro a nossa cabeça ficar trabalhando dia e noite aquela coisa toda ainda mais agora nessa pandemia só Jesus já causa aí tipo assim eu lembro de alguma coisa ou eu tô criando aqui alguma coisa nossa eu acho hoje o WhatsApp super essencial porque eu não teria eu não teria como é que fala assim paciência de esperar o dia seguinte pra poder falar por exemplo com a Adriana que cuida das minhas coisas aí com o André que cuida da minha parte do canal do YouTube eu não teria paciência então eu sempre faço assim gente desculpa o horário mas é que eu vejo isso na minha cabeça e mando pronto eles vão acordar e vão ver pronto oi eu mandei entendeu bom a mim você já não acordaria porque eu já duro de celular longe desligado então não tem esse problema pronto não mas eu digo assim aí pelo menos quando eles acordarem porque tem gente que dorme com o negocinho ligado do lado não sei como é que consegue aí eu desfulgo mesmo senão não consigo dormir eu tenho que desfulgar porque senão eu não consigo dormir não não dá eu não consigo gente não dá ficar ligado com isso 24 horas por dia eu não dá eu não tenho paciência a minha paciência não dá não tem não eu não consigo eu não consigo ficar grudada assim o tempo inteiro sabe se tem horas eu até desligo ah tá você falou comigo não dá André é só de uma geração que assim eu gosto de eu gosto de papel você tem ideia eu gosto de papel eu tenho que pegar papel assim decorar eu também eu prefiro muita coisa ainda assim eu prefiro escrever ter aquela coisa de olhar e escrever do que por exemplo digitar eu prefiro digitar e pra decorar fazer essas coisas ou outras senão não dá não olha só ah peraí deixa eu ela já me ela já lica a lica Richelle tá perguntando aqui se você nunca viu uma cena de Solar Paraíso já vi já vi sim eu já vi pelo seguinte porque um rapaz Solar Paraíso é uma novela da TVS que eu te falei que passou e aí um rapaz ele me mandou ele conseguiu menina mas eu ri tanto gente vocês não tem noção eu tinha oito pra nove anos não dez pra onze foi antes de fazer salário mas eu ri tanto gente olha isso eu me chamava noca e eu era chefe das capetinhas tinha as capetinhas e os capetinhas olha isso gente era muito engraçado o meu jeito o meu cheitinho tudo assim gente o que é isso o que é esta menina olha mas eu eu vi e acho que o rapaz até me mandou olha eu amei amei assim porque é engraçado eu vejo coisas minhas no YouTube inclusive de Papai Coração que é uma coisa que tinha nove anos é tão engraçado me ver André é tão bacana porque você de uma nova geração você já consegue eu que já tenho cinquenta e vou fazer cinquenta e três anos que ela é eles conseguiram recuperar então pra mim é um presente me ter com nove anos é porque olha só eu fiz uma participação em Ciranda de Pedra que foi o meu primeiro trabalho eu assisti Ciranda de Pedra eu fiz a Priscila Camargo eu fiz ela tudo bem e aí eu não tinha não tinha videocassete então eu não tenho imagem eu não tenho nada dessa época eu só tenho desculpa não tenho nada eu tenho uma revistinha da Sétimo Céu com Tori Ramos na capa que eu não esqueço olha aqui eu tô saindo falando elas serão as três irmãs que era sim era Priscila Camargo Lucélia Lucélia Santos isso as três irmãs pequenas são essas as crianças que irão fazer que legal eu só tenho isso aí tem nossa foto eu com as duas irmãzinhas sim é a única recordação assim do momento disso que eu tenho eu não tenho imagem eu amaria tem imagem sim mas demorou pra ver o videocassete pra gente ter acesso a isso Malu Mulher que é 79 as pessoas já tinham videocassete o Daniel o Denis era coisa de gente milionária porque ia pros Estados Unidos comprava JVC trazendo um JVC era o máximo era gente rica então assim ai que legal que máximo eu quero ter um desse gente é o máximo hoje em dia todo mundo tem um celular gente olha vocês não sabem o que é isso olha só eu peguei todas as coisas depois que eu tinha fita de VHS passei pra DVD e eu fico morrendo de medo de jogar a fita VHS fora tipo assim eu fico naquela nóia de não ter passado sabe pois é eu tenho muita coisa aliás eu tenho tudo em videocassete ainda em cassete ainda que eu ainda não consegui porque é caro então eu ainda não consegui vou fazendo devagarinho vou fazendo devagarinho porque eu tenho muita coisa inclusive coisas que eu hoje estava falando você sabe que as fitas VHS elas moçam né elas moçam aí perde você pode perder muita coisa só que hoje a internet ela mantém tudo isso vivo né então faz muita coisa mas eu tenho muita coisa dos trapalhões por exemplo que eu editava e eu editava eu tinha dois eu me dei o luxo de ter dois videocassetes olha isso era o cúmulo da riqueza aí eu editava eu editava eu tenho editadinhas eu tenho novela editada eu tenho eu tenho os trapalhões editados eu gravava tudo aí depois eu editava sabe então tem editadinho né tenta passar isso pra um DVD eu não sei vai devagarinho fazendo porque isso é tua história né é minha história pra você ter ideia eu tenho tanta revista Andréa mas eu tenho tanta revista mas eu tenho tanta revista misericórdia de vez em quando quando eu fiz porque assim a minha mãe minha mãe e meu pai eles tinham mania de comprar é comprar revistas mais de uma então jornal e assim a gente não não dá pra recortar e jogar fora então tem revistas inteiras você não tem noção é o máximo eu comecei a fazer isso eu cheguei a fazer já tipo pegava a capa aí eu pegava o nome da revista com a data aí tirava a matéria e tipo catalogava com a data é isso é legal eu tenho um albunzinho assim tenho isso dá pra fazer porque é muita coisa agora é maneiro pegar a revista antiga é muito legal é muito legal eu gosto disso também eu também faz parte o pessoal tá pedindo pra você chegar mais perto pra falar ainda tão reclamando do seu áudio eu vou falar desse jeito aqui faz assim põe a boca mas tem o Denis lá de Portugal disse que tá normal enfim cada um é cada um eu acho que de repente pode ser o celular de cada um vem cá vamos continuar que a gente agora a novela que você falou foi Amor com Amor com Amor com Amor eu tinha 17 anos tinha ali o tinha aquele personagem Nonô isso Nonô Correia não era? não era o Ori Fontoura ah que era o Ari isso nossa eu viajei agora eu viajei que era o Mão de Vaca que era o Mão de Vaca aí depois dessa novela você fez o que então? qual foi? aí eu fiz com a Glorinha fiz Direito de Amar que foi uma novela de época a única novela de época que eu fiz foi fazer a sobrinha foi a primeira novela que eu fiz muito legal e Glorinha que me pôs na novela Glorinha que me indicou nessa época eu tava assim tava sem emprego não tava não tava contratada da Globo e aí a Glorinha que me indicou então assim foi bem bacana a Glorinha era a personagem principal né e aí eu fiz essa novela foi muito legal e aí logo depois eu fui pro Salvador da Pátria que foi foi maravilhoso também que eu fazia a filha do do Coco e da Suzana Vieira aham maravilhoso e teatro nesse meio tempo você ficou fazendo também? eu fiz muito pouco teatro eu fiz eu fiz essa 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 é A Venerável Madame Gonô eu fiz essa novela essa 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 com Simba que foi onde eu estrei com o Laurinho Corona fiz Cinderela a gente odiava Cinderela eu tinha que largar aquela porra daquele sapatinho eu dizia o dia que eu tiver filha eu nunca vou contar esta merda eu ficava traumatizada eu disse que largar aquele sapatinho gente como o sapatinho não saía olha vou te contar era pop vocês não tem ideia que assim ai meu Deus agora é hora de largar o sapatinho é bonitinho pra gente ver mas largar o sapatinho era pop eu tinha 15 anos mas ai depois eu não fiz muito eu não fiz muito teatro não engraçado eu fiz uma peça em 90 eu fiz uma peça com o Ivan Seta que até já faleceu que é o tio da Morena Bacarim a gente fez uma peça chamada Romance dos Dois Soldados uma produção nossa e tal foi meio meio fracasso teatro eu ia fazer agora da Dolores Del Rio tá aí né querida ia ia o modo de falar vamos se Deus quiser enfim Greta Garbo quem diria acabou no Irajá que é uma peça antiga de 1973 eu tava me preparando pra uma prostituta maravilhosa com o cabelo loiro maravilhoso e a gente tava ensaiando mas estamos na esperança né você passou uma fase na Jara que foi aquela fase sem contrato né foi foi em 98 que acabou no contrato eu tinha um contrato longo de dois anos na Globo que eu assinei em 96 até 98 e aí eu fiquei fiquei esses dois anos fiz uma participação na Angélica fiz algumas coisinhas e aí mas você tinha participação sem contrato longo né não esse eu tinha contrato longo eu tinha dois anos de contrato pra quem não sabe eu tinha contrato mas aí assim eu corri atrás André era muito engraçado né mesmo com o contrato e quem me dava o contrato era o Boni que sempre foi um paizão pra mim e aí ele dizia assim na Jara eu te dou o contrato mas você tem que ir atrás eu disse mas eu vou Boni aí ele dizia mas por que que não te dão ele dizia assim se você que é o vice-presidente não sabe é muito menos aí ele começou a rir e ficou por isso mesmo e aí eu ia eu tinha contrato e eu ia lá e dizia olha só eu eu tô aqui tô contratada mas aí sei lá os diretores preferiam ela já tá contratada e contratavam outros é deixa eu explicar pra galera que tá aqui na live que o pessoal acha que é muito fácil né você tá contratada da emigora e você tipo assim tá lá beleza o pessoal vai te chamar vai ser fácil não é assim você tem que estar lembrando pras pessoas que você existe então é um trabalho muito árduo sim tem que amar o que faz tem que bater na porta tipo poxa eu sou contratada da casa é isso que eu fazia e olha que louco isso por mais que eles soubessem tá gente que era porque existe um cadastro aonde tem o nome de todos os atores que são contratados então isso existia só que às vezes eles queriam botar gente nova né aí contratava gente nova e deixava a gente contratada no banco de dados não era chamada né exatamente e eu ia atrás e nada acontecia até que o Boni foi foi embora não digo mandado embora que isso não existe o Boni acabou o contrato dele a Globo não renovou mas manteve ele ali atrelado mas ele deixou o seu vice-presidente aí eu dancei também porque acabou o meu contrato e aí eu dancei e aí eu fui eu fui dar aula de interpretação fiquei naquela tipo ai meu Deus pra quem não sabe gente eu nunca ganhei muito dinheiro não eu ganhava pouco ganhava muito pouco e quanto menos você trabalha pior o seu salário fica estacionado fica estagnado se você não se você não produz você não ganha o suficiente eu não tive sorte de fazer comerciais porque comerciais você ganha bem apresentações por exemplo eles queriam muito meninos homens as paquitas eram diferentes porque tinha um show ganhavam ganhavam mais por fora eu não tinha isso então o que eu ganhava era pro meu sustento que muitas pessoas ah gastou tudo que ganhou eu vi essas coisas eu falei ah meu Deus do céu esse povo é sem noção ela gastou tudo que ela ganhou ela torrou tudo gente isso não existe tá mas tem um detalhe aí Narjara que a época também era bem diferente muito é era bem diferente porque você fala o povo acha que as paquitas ganharam não talvez sei que não talvez sei que não assim eu tinha o meu contrato com a casa eu tinha o contrato na época com a Xuxa Produções por causa dos shows então a gente ganhava um valor pelo show ganhava a Globo sempre pagou meus estudos isso sempre desde o dia que eu entrei lá bacana eu também foi depois eu tinha era uma coisa ou outra que eu fazia a parte mas o valor também que a gente ganhava na época era um valor assim que não era né só pessoas que realmente estouravam muito que ganhavam bem óbvio né exatamente os atores os atores já de muitos anos exatamente que já eram aí sim né então o pessoal pra encheria né então hoje se hoje por exemplo as paquitas fazem o sucesso que foi na época realmente a gente ia ganhar muito mais dinheiro os valores são diferentes ia iam ganhar muito dinheiro exatamente não esquecer que as paquitas eram sete na minha época sim mas aí cada uma de repente tudo bem mas cada uma se for separado ou junto enfim vocês iam ganhar dinheiro é engraçado porque são muito tempo sem contar que a gente sofreu vários problemas econômicos né nós tivemos vários planos econômicos pra você ter ideia eu não me esqueço que quando eu fui fechar meu contrato de salvador da pátria eu tive que negociar em o R o R não ah eu acho que já sei o que ela vai falar tinha era ó ou alguém tá te ligando deve alguém tá te ligando ou a sua bateria pode ser que esteja acabando oi alguém te ligou aí a gente tava em cruzado novo e aí ia mudar e teve o R não sei gente eu fui fechar um contrato num num cifrão que a gente não sabia nem o que era olha isso isso o R não lembrava nem o nome olha isso olha que incógnito muito louco então era complicado e aí eu fui eu fui dar aula de interpretação em 99 em 2000 a coisa complicou e aí meu filho em 2002 foi pra eu partir pra vender água de coco né fiquei 10 anos dessa de vender água de coco amiga 10 anos você vendeu água de coco que é um trabalho super digno isso aí não é questão disso mas foi esse tempo inteiro esse tempo inteiro e eu me lembro engraçada as pessoas não sei perguntando alguma coisa da Xuxa se eu conheci a Xuxa nesse tempo as pessoas achavam que era fácil cruzar eu nunca tinha cruzado com a Xuxa né você conhece a Xuxa eu falei não gente eu não conheço porque ela gravava em outro lugar e tal aí foi engraçado porque quando eu tava desempregada eu apelei pra todo mundo e eu não me esqueço que eu fui eu fui falar com as pessoas e eu fui falar com a Marlene Matos eu tinha ido fazer um cachê na Globo e aí a Marlene consegui falar com a Marlene e falei com ela falei Marlene consegui chegar até ela ela foi muito simpática comigo e aí ela falou eu falei olha tô precisando de né de trabalhar aí ela falou eu conheço bastante gente até fora daqui no SBT eu falei maravilha e o SBT tava começando a fazer novela aí eu posso falar com a fulana eu falei por favor eu topo qualquer lugar aí ela falou não deixa comigo aí tá foi super bacana eu fui embora aí eu nunca me esqueço foi tão engraçado que a Globo a televisão tava comemorando 50 anos né de inauguração e a Globo fez uma festa maravilhosa de 50 anos de televisão e aí eu tava fazendo como eu disse eu tava fazendo um cachê na Globo mas eu tinha entrada ali e aí e aí eu soube que a Xuxa tava lá aí a Marlene não tinha me dado resposta na cara dura vocês não tem noção eu na cara dura e ela falou com a Xuxa eu vou falar pra ela perguntar pra ela se ela na cara dura falei se ela pode falar com a Marlene aí gente a Xuxa era apresentadora ela era apresentadora do programa ela deve saber quem eu sou claro né ela sabia aí eu né tinha um segurança enorme na porta dela e eu tava com o meu crachá eu tinha meu crachá aí daí eu ele me olhou claro que eu tava ali né ele me olhou e eu falei eu queria falar com a Xuxa você falou pra ela que a Najara Tureta tá aqui ah tá só um momento aí ele foi lá dentro eu falei putz né aí ele falou assim ah ela pediu pra você esperar eu falei ah tá legal eu falei nossa aí eu fiquei ali forte ela não vai falar comigo aí daqui a pouco aí não lembro quem foi alguém disse assim ah pode entrar aí eu entrei gente ela tava tão linda num vestido vermelho que foi que ela apresentou gente mas ela tava tão linda só que nessa época não tinha celular não tinha muito né ela tava tão linda no vestido vermelho foi a primeira vez que eu vi a gente linda ela toda ui na Jara eu falei nossa ela me conhece que legal eu ui ui um prazer te conhecer ai você é maravilhosa aí eu tipo e a Xuxa foi assim o negócio e tal eu falei não eu falo com ela pode deixar e assim foi a primeira vez com a Xuxa foi engraçadíssima neste mesmo dia estava o Gugu Liberato estava o Raul Gil o Gugu Liberato era muito meu amigo eu tinha trabalhado com ele várias vezes enfim e aí eu bati na porta dele do mesmo jeito pra quem não sabe eles eram eles eram convidados ali deste programa especial da Globo e eles estavam lá com o maior requinte e eu bati na porta dele também falei com ele e aí a mesma já vou te ajudar no SBT e tal agora e tal beleza e aí não não vou pegar seu telefone e nisso eu bati na porta do Raul o Raul Gil eu não vi há mais de 30 anos quando ele me viu ele fez uma festa tão grande ele fez uma festa na Jara não sei o que você por aqui e tal resultado a gente bateu um papão não sei o que antes de vender água de coco eu fui pra Record graças ao Raul Gil o Raul me levou pra Record quando acabou meu contrato com a Globo dessa minha visita a esta coisa da televisão o Raul me levou pra Record eu fiz uma novela na Record chamada Vidas Cruzadas em 2000 que foi de 2000 até 2001 foi quando acabou meu contrato em 2001 foi que a coisa começou a ficar ruim porque a Record ia continuar as novelas eu sei o que e tal aí tem uns probleminhas internos e eu não consegui ficar na Record a Record acabou com as novelas lá e eu voltei pro Rio e foi aí que eu fui vender água de coco então pra você ver foi a primeira vez que eu tive com a Xuxa foi engraçado mas eu só fui conseguir a minha foto com a Xuxa ano passado que eu tive num evento na casa da Paula Lavira e eu sou muito amiga do Juno eu reencontrei o Juno quando a gente tava fazendo Salve Jorge e aí quando eu os vi na casa da Paula eu falei sacanagem eu não tenho a foto com a Xuxa e esse evento não tinha não tinha não tinha imprensa quando eu vi a Xuxa com o Juno é quando eu vi a Xuxa com o Juno eu falei não vai prestar aí eu eles estavam indo embora eles estavam indo embora eu acho que eu falei Juno porque o Juno é muito melhor eu falei Juno Xuxa posso tirar a foto com você que eu não tenho eu falei Juno eu não tenho a foto com a Xuxa essa foi ótima o Juno eu não tenho a foto com a Xuxa aí ele olhou eu não tenho a foto com a Xuxa e o Juno sempre fala pô eu sou a tudo por causa de você eu falei como eu falei como assim a gente se reencontrou em Salve Jorge olha que loucura eu estou fazendo Salve Jorge eu vi o nome dele eu falei engraçado eu só conheço uma pessoa com esse nome Juno foi o dia e foi o dia que ele estava indo no programa da Xuxa e eles se reencontraram olha que coisa louca coisa boa isso acho que a gente tinha dado uma entrevista no meu blogzinho de animais e tal enfim umas coisas engraçadas então são coisas assim vocês pensam o pessoal de fora pensa que a gente se encontra sempre não é bem assim gente é meio complicado cada um tem a sua vida cada um tem a sua história exato eu super assim te entendo porque você você sempre foi de TV né você sempre foi uma pessoa de trabalhar em TV e as coisas aconteceram no nas montanidades foi foram acontecendo acontecendo porque também era uma época bem diferente você chegou a completar só o segundo grau sim só o segundo grau porque é faculdade faculdade não porque eu terminei o segundo grau eu estava com 16 para 17 anos muito jovem aí eu entrei nessa novela amor como se aí já trabalhava aí aquela história vai ser o que? né pastor né e realmente assim eu acho que se eu fosse estudar alguma coisa eu não sei talvez estudasse psicologia mas pra nada então talvez se eu fosse fazer alguma coisa fizesse mesmo artes cênicas até pra fazer licenciatura né eu acho que isso seria legal mas fora isso eu não tinha vontade de ser nada além do que eu já era né então isso é muito complicado eu super te entendo eu super te entendo né porque a vida fez isso assim comigo também foi indo não é foi indo e eu queria muito ter feito só que eu faria jornalismo pois é realmente jornalismo e aí a vida tipo assim daqui a pouco eu tô trabalhando numa coisa aí eu falei meu Deus daqui a pouco eu casei aí eu tô grávida e aí tô trabalhando então a vida foi levante pois é minha filha sabe me honrar também que eu tenho muita vontade ainda que legal mas hoje o jornalismo fala que não nem tem pois é como era antes pois é que coisa absurda não é por isso que a gente vê cada a gente eu acho carlinhos loffler carlinhos loffler tá aqui fofa amo eu tenho que falar com você eu tenho que fazer uma live com ele também as pessoas precisam conhecer carlinhos loffler é incrível de Oscarito é só Sônia tá aqui no Oscarito por favor hein gente eu não esqueci vou te chamar no direct meu lindo precisa então mandando um beijo aqui pro meu amigo aqui também meu querido Flávio a Dolores pessoal super bacana também que tá aqui nossa a Rosário amiga dos animais eu sempre eu gosto muito dessa história dos animais né André pietadinho né claro que o ser humano também precisa de ajuda mas os animais também né são tão as pessoas são tão maldosas né maltratam tantos animais então quem puder seguir e ajudar eu agradeço né fazer uma força aí pra ajudar os animais também que os protetores dos animais sofrem bastante né e aí é isso eu fiquei 10 anos vendendo água de coco olha isso não foi fácil não amiga na rua olha praticamente eu eu fiquei um bom tempo sem fazer nada em TV as pessoas me esqueceram assim de trabalho mesmo só me chamavam pra pra fazer fazer programas essas coisas pra dar pra dar entrevista em programa e não ganha nada gente só que aí eu comecei a cobrar porque a pessoa precisava ganhar ou seja cada vez que eu deixava de trabalhar e eu trabalhava com a minha mãe então e a minha mãe não podia ter muito com você sim a mãe me ajudou a ideia tadinha foi até mais dela porque a gente ali num aperto danado os amigos ajudando mas pô você não pode vir de ajuda né o tempo inteiro e aí a gente a gente foi pra rua né fomos pra porta de casa e pedi o carro de água de coco e ficamos ali a mamãe me ajudando então eu quando eu ia pra um teste alguma coisa a mamãe ficava nesse ínter eu ia mas pra desmanchar pra fazer tinha que ser eu a mamãe não conseguia fazer sozinha não não tinha como ela montar e ficar sozinha que era muito difícil era um trabalho muito braçal André e muitas vezes eu perguntava pra Deus se isso ia perdurar era muito interessante na minha cabeça baixava uma coisa tipo o que foi que eu fiz será que eu agi errado sabe assim você fica com uma coisa tipo o que deu errado bate mesmo em segurando onde foi que eu errei e eu fui chamada pra fazer uma participação numa novela do Balsir que eu assim sabia sabia quem era mas eu tinha contato com ele então foi minha produtora de elenco que me chamou eu fiz uma participação fiquei super feliz mas também foi só mas sempre continuava mandando sabe eu mandava coisas pra todo mundo continuava e ninguém me chamava ninguém me chamava pra nada só fiz essa participação mesmo e nessa foi sete pecados só só foi só mesmo quando quando eu fiz fiz curta-metragens conheci pessoas e fiz curta-metragens que também não dá não dá nada assim mas através desse curta que eu fui depois pro programa do Jô Soares em 2010 aí já tá mentira quando eu fui agora que eu me lembrei em 2006 eu dei uma entrevista no programa da Luciana Gimenez e que me chamaram eu tava até trabalhando que aí assim paralelamente eu fui fazer fui trabalhar em política também eu fui ajudar um ajudar um o carrinho aí minha mãe ficava eu ia tomar conta no comitê que era pertinho passava lá trabalhava o dia inteiro mamãe ficava aqui aí eu vim almoçava mamãe almoçava voltava pro comitê fechava o comitê vim aqui fechava o carrinho de água de fogo gente era jornada dupla e assim eu trabalhava sábado e domingo no comitê uma loucura e aí eu dei uma entrevista aí me chamaram pra dar uma entrevista na Luciana Gimenez eu fui se eu não me engano eu cobrei porque é aquilo que eu falei gente eu trabalhava por dia se eu trabalhasse eu ganhava se eu não trabalhasse a gente tá aqui mandando beijo beijo Fabinho te amo a gente trabalha junto em tudo sucesso a live com ele ontem ué cadê a Narjara gente ela apertou alguma coisa alguém deve ter ligado pra ela sabe aí ela foi meu Deus do céu calma Fabinho foi um sucesso viu ontem a live com você meu querido amigo logo logo já vai estar no meu canal do Youtube gente foi a gente só a gente agora o Fábio Vila Verde caiu Fábio pô Fábio gole você apertou alguma coisa aí você saiu da live pessoa não apertei nada não um beijo Fabinho não fui eu que te tirei não caiu sozinho até eu me lembro que você falou que o Instagram não te tira o Instagram também não me tira não mas acho que ele sacaneou nós dois juntas já voltei e aí foi isso eu fiz esse programa da Luciana Gimenez não aconteceu nada aí repetiu eu fiz esse programa em março aí quando foi mais ou menos em setembro repetiu o programa e já estava no ar a novela que o Manuel Carlos estava escrevendo que era páginas da vida já estava no ar eu tinha pedido para o Maneco para entrar nessa novela o Maneco falou que não tinha nada para mim e a novela já tinha estreado e o Jaime Monjardim me viu a gente já tinha trabalhado em Salvador da Pé em Amor Comercipar foi a primeira novela que o Jaime me dirigiu em Direito de Amar e o Jaime estava dirigindo Páginas da Vida depois ele me contou que ele estava assistindo a novela a novela acabou ele mudou de canal e viu a reprise ele não sabia que era reprise e viu a reprise do programa da Luciana Gimenez e lembrou de mim ligou para o Maneco como chamar na Jara porque ia entrar uma personagem olha isso como é que são as coisas Deus o programa repetiu e aí ele me chamou para fazer Páginas da Vida então nesse ínterim eu fui desses 10 anos que eu estava vendendo água de coco em 2006 eu comecei em 2002 em 2006 eu voltei para a televisão fui Páginas da Vida daí nós fechamos o carrinho de água de coco fiquei de 2006 mais ou menos foi outubro de 2006 até março de 2007 fazendo a novela foram 5 meses mas eu não assinei contrato foi só cachê mas tudo bem beleza então assim quando acabou a novela eu não tinha direito a nada enfim os direitos trabalhistas todos eu não ganhei nada beleza a gente conseguiu se segurar um pouco ficou aquela coisa aí eu fui até os produtores de elenco mas ninguém me chamou para nada quando chegou mais ou menos o finalzinho de 2007 minha mãe viu que a coisa não ia dar o dinheiro estava acabando minha mãe falou assim é a gente vai ter que voltar para a água de coco foi aí que a gente voltou novamente e ficamos até 2010 quer dizer então foi um taco assim um pouco né você voltou a sentir o gostinho e quando eu voltei eu fui tão bem recebida Andréa foi assim o pessoal da técnica foi tão assim você voltou para um lugar de onde você nunca devia ter saído foi um nossa foi uma emoção tão grande foi uma coisa tão linda aí foi onde eu reencontrei a Regina que a gente também estava afastada a Regina fazia a mesma novela e era engraçado porque a personagem da eu ia trabalhar para a Sônia Braga e a personagem da Sônia era a prima da Regina então aí o video show fez o nosso reencontro enfim foi uma coisa linda e o crítico eu ia ficar né só que não é foi assim um gostinho botaram o doce na minha boca e tiraram ok beleza eu tive que lidar com isso também eu acho que eu tenho o fato de ter a cabeça no lugar ter a minha mãe ter os pés no chão e assim o meu problema nunca foi a fama ai eu preciso ser famosa não tá bem aí pra fama queria trabalhar né então isso não me não me amarrou essa diferença você nasceu pra isso é o seu trabalho você não você não é deslumbrada isso é o seu trabalho é uma coisa natural pra você exatamente eu não me preocupo eu me vejo muito no que você tá falando porque é uma coisa natural pra mim eu não quero fama eu só quero trabalhar eu só quero o meu espaço a fama não me as vezes fica vendo é é até mesmo patrocínio né que entra pra pessoas assim pessoas assadas amém é pra elas eu não tô como diria como diria Clodovil Hernandes Deus que o ajude a mim não desampare né mas que é meio 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 nonsense é né amiga porque é uma coisa muito louca né essa coisa quando as pessoas falam você precisa estar na mídia eu falei meu amor mídia não enche barriga meu amor não me dá eu preciso de dinheiro na minha conta mídia pra que se eu quiser mídia é só arrancar roupa sair ali na Atlântica pelada eu vou ter mídia em dois minutos vou estar na mídia em todos os jornais e revistas pronto e o que que isso vai me trazer de benefício nenhum o meu trabalho vai me colocar na mídia mídia não me interessa me interessa estar na mídia às custas do meu trabalho é isso que né os 15 minutos de fama que a Andy Aron falava né ok mas a fama pela fama não adianta nada não tem consistência né e não enche barriga e foi justamente ainda bem que eu tinha essa cabeça no lugar e e não não tinha ai eu preciso estar na televisão não eu preciso trabalhar é diferente eu gosto do meu trabalho é o fato de eu estar ali na água de corpo é e por um momento dava dinheiro depois começou a complicar e tal então assim tava pagando as minhas contas glória a Deus mas né eu não estava satisfeita eu estava infeliz muito infeliz e isso né eu digamos assim eu reclamava com Deus todos os dias agradecia minha mãe sempre me ensinou sempre falava e fazia com amor mas era muito complicado assim a angústia a frustração eram todos os dias mas eu acho que é teve ensinamento claro você acreditar no amanhã melhor você acreditar que nem tudo é pra sempre só que foi longo né gente 10 anos não são 10 dias não foi fácil mas é por isso que eu sempre digo que a minha mãe foi muito importante tá com ela ali eu acho que sozinha eu jamais conseguiria a força dela todas as batalhas que a gente passou todos os percalços ficar na rua não é fácil ter um monte de gente louca veio uma mulher do nada pra bater na minha mãe teve briga a gente ganhou na justiça enfim todo tipo de gente ladrão e eu tenho na rua da minha casa mas mesmo assim gente querendo tirar vantagem é conto do vigário mas assim não era conto do vigário era de troco todas essas coisas que você tem que ficar esperta sabe eu amadureci muito amadureci muito e então assim foi bom sei lá se Deus achou que eu tinha que passar por isso ok beleza mas não foi fácil não foi fácil mesmo é te faz uma pessoa mais brindada talvez eu acho e hoje hoje eu acho que eu sou mais corajosa porque eu tive que enfrentar mesmo até pessoas que me desafiaram de gente daqui da rua que era segurança e que me desafiou sabe assim e eu eu também desafiei porque eu achava aquilo sabe meio absurdo umas coisas assim que você tinha que tomar a frente tipo eu ter uma mãe idosa ali que tava comigo então eu me coloquei no sentido de ela me defendeu agora eu tinha que defendê-la e isso amadureceu né me amadureceu e em 2010 eu fiz um curta-metragem que me levou até o Jô Soares só que nessa época eu tava no Twitter e e a Glorinha Pires tinha comentado comigo que tinha falado de mim pro pro como é o nome dele pro Gilberto Braga e ela ia fazer a novela Incessato Coração e eu ia fazer uma participação então eu tava feliz da vida então tava mais ou menos assim que eu ia fazer a participação e o Valsir Carrasco tava escalando pra novela 17 dele mas eu não tava nem aí eu seguia eu tava naquela história de Twitter e tal eu tinha um Twitter e não sei o que aquelas coisas todas achava aquilo barato e eu seguia o Valsir e aí um dia eu dei boa noite ele comentou uma coisa com alguém e falou assim uma pessoa deu uma resposta pra ele ele falou assim ah então e você que só falam comigo pra pedir emprego aí eu vou cutucar ele ah boa noite Valsir tô aqui só pra falar boa noite pra você ele na mesma hora responde na hora você terá uma surpresa eu quase tive um trefo eu olhei assim eu virei pra minha mãe e falei assim minha mãe você Carrasco falou que eu vou ter uma surpresa minha mãe ele falou assim você vai estar na novela dele eu falei como assim eu vou estar na novela dele eu nem conheço ele minha mãe falou assim você vai estar na novela dele isso choveu de Twitter assim pra mim os meus seguidores viram você vai estar na novela dele não sei o que eu só vou ter eu falei adoro surpresas eu falei como assim eu falei mas eu tô na novela do Gilberto assim quer dizer eu achava que eu tava né e aí fiquei quieta e aí realmente eu tava foi muito engraçado eu nem conheci o Valsir ele tinha me visto na entrevista do Jô e então foi assim foi tudo tudo foi mágico quando aconteceu também foi assim foi assim da mesma forma da mesma forma Deus é maravilhoso né da mesma forma que eu entrei eu saí foi tudo então mas né não sem nem não sem suor e lágrimas mas foi né e aí eu entrei nessa novela do Valsir aí realmente foi que eu parei de vender água de coco mas e tive essa novela que foi morte a sopra né foi e aí sim eu assinei um contrato mas desde ali a batalha continua né Andréia né todo dia vendendo eu sempre brinco que eu vendo almoço pra comer o jantar é não é nem um leão por dia né agora são vários leões por dia né verdade você você então hoje tá contratada na casa não não tô a minha última novela foi na Record eu fui pra Record né fazer uma novela bíblica foi em 2019 eu fiz uma novela na Globo em 2018 que foi do lado do paraíso e aí eu fui pra Record em 2019 final de 2018 pra 2019 depois que minha mãe faleceu e fui fazer uma novela bíblica que foi maravilhoso que me levou até o Marrocos foi incrível né foi maravilhoso engraçado que minha vida na Record é sempre de 5 meses a primeira vez que eu fui pra Record em 2000 foi 5 meses foi maravilhoso e agora também foi maravilhoso e foi incrível e aí assim deu pra guardar um dinheiro porque foi pessoa jurídica e tal eu tô assim tô vivendo com esse dinheiro e agora tá tá ali tá na raspa do tacho né amiga o negócio tá e desde 2006 eu sou dubladora mas a dublagem não é muita coisa principalmente pra mim que não faço muita não faço personagens né gente eu amo dublagem eu fiz eu também eu fiz gente você fez fiz maravilhoso ai fiz na época eu amo que a Andréia Vansilli tinha ali sim escola em Botafogo eu fiz lá nossa como eu amo dublagem e tem grandes dubladores né sim eu admiro demais eu trabalho com alguns maravilhosos eu amo dublar eu amo eu dublo amanhã tem uma dublagem também eu amo dublar eu dublo desde 2006 e assim eu tô me aperfeiçoando porque eu acho eu acho que é uma outra faceta da nossa profissão muito legal e muito difícil é eu acho fácil atuar mas a dublagem eu ainda acho difícil apesar de dublar desde 2006 eu acho muito gostoso muito prazeroso e muito difícil admiro meus colegas fala pra gente aí qual o nome olha eu não dublaria uma atriz assim conhecida mas tem essa série Hunters que tá na Amazon eu faço uma uma o que é o nome dela ela chama-se Una ela é uma alemã ela tem uma participação pequena mas tem uma participação marcante no capítulo 7 tem que mais tem uma série que ainda vai pro ar chama-se Absinthia Absinthia eu faço uma médica eu não é uma enfermeira ela que tem uma uma participação bacana fiz muita novela mexicana no SBT Coração Indomável fazia Empregada da Tereza que tinha uma participação muito bacana a Lena a outra era não Coração Indomável tem a Tereza e tem a Coração Indomável e assim eu não tenho uma atriz vamos supor ah, doblei a Julia Lopes a Julia Roberts eu não tenho essas atrizes assim quando a gente dubla eu ponho o nome delas mas por exemplo já fiz Cold Case eu fiz participações nesse filme John Wick Mulher Maravilha algumas coisas Aquaman mas às vezes eu faço vozerios que mais eu tenho dublado ultimamente gente tem uma série isso é muito legal isso é muito legal eu amo eu faço muito Discovery Discovery Home and Health eu dublo muito aqueles aqueles coisas de crime gente vocês escutam muito a minha voz assim seu pior pesadelo sim esses vocês escutam a minha voz direto seu pior pesadelo eu tô lá talvez eu estou direto vou te mandar uma coisa das minhas seu pior pesadelo culpado improvável sempre dublo aquelas pessoas que estão não a fulana não sei o que geralmente eu dublo essas pessoas que são verdadeiras né que tipo você dando um depoimento da pessoa ou então eu dublo uma atriz sim você não faz a simulação às vezes eu faço a simulação às vezes eu faço a simulação e adoro dublar aqui você já fez alguma coisa na netflix tá bem forte na netflix né fiz eu fiz nossa o que eu fiz na netflix eu nem lembro não eu não lembro tanta coisa graças a deus graças a deus é só quando eu chego lá porque assim pra quem não sabe por exemplo eu vou dublar amanhã mas eu não sei o que que é só quando eu chego lá é que eu sei ó é tipo assim você é contratada do estúdio é isso ou não 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 sou contratada a gente ganha por hora eu só ganho no mês seguinte mas a gente ganha por hora então é quase como se a gente fosse frila mas as pessoas sabem você se coloca à disposição você tem ali a coisa do avô e tal já sabem que você dubla então beleza te chama olha tem um horário pra você amanhã tá hora assim aí quando você chega lá é que você sabe o que você vai dublar é muito interessante o desenho também o desenho eu fiz muita coisa pro Cartoon Network eu fiz fiz aquele Playmobil filme também que já tá deve estar por aí também fiz uma professora uma russa que eu falei eu falei assim eu vou ter botando a catara do dentista eu fui no cinema pra ver gente muito engraçado adoro gente é muito bom eu amo Desprez Housewives eu fiz muita coisa em Desprez Housewives Chicago Chicago PD a gente escuta a voz da Narjara em tudo quanto é lugar e às vezes tipo eu já conheço essa voz é tão legal às vezes eu mando pra Glória e ela fala assim a tua voz é muito diferente mas tem outras pessoas que acham que a minha voz é parecida então assim é engraçado tem horas tem vezes que eu tenho que engrossar a voz e tem horas que eu tenho que fazer a voz um pouquinho mais leve pra poder e tem horas que eu tenho que fazer é muito engraçado eu amo eu amo porque né é muito bom é outro lado assim da profissão que eu amo eu vou fazer o seguinte eu vou liberar algumas perguntas aqui que o pessoal libera libera e aí é muito pode dando oi pra galera aí que eu tô vendo aqui algumas perguntas se você já não respondeu as perguntas que estão aqui tá claro deixa eu ver a cantora Regiane fofa querida o Cinematográfico 7 que eu vou fazer uma live com ele querido vou fazer uma live o Flávio Vale meu amigão e olha braço de bosta fala é tem tanto que até lugar chique no último você já fez filme com os trapalhões? não era meu sonho era meu sonho fazer filme com os trapalhões poxa vida eu sonhava fazer filme com os trapalhões mas eu matei a minha vontade de fazer muitos muitos trapalhões fiz muitos e fiz com os quatro né que foi legal foi maravilhoso beleza aqui tão perguntando pra você o Nando também perguntou como é que foi apresentar essa gente inocente foi muito legal foi lá no começo foi com o Milton Franco que eu fazia várias participações foi o que me deu assim me deu o know-how pra fazer testes que eu fazia vários personagens não era um personagem só me deu um timezinho de comédia também foi isso que me deu o know-how e é verdade porque tem que ter mesmo mais uma pergunta do Nando aqui ó ele falou qual é a origem do seu nome boa pergunta qual a origem eu cresci eu só peço em você eu não conheço é muito engraçado eu fui onde que eu fui outro dia eu fui num lugar aí alguém não é qual é o seu nome eu falei Narjara aí o rapaz ele falou a Tureta eu só conheço eu só conheço eu falei eu tava de máscara aí eu olhei pra ele e falei assim sou eu o cara olhou pra mim e levou um susto porque ele queria não entender assim Narjara ele falou assim nome diferente eu só conheço a Tureta eu olhei pra ele e falei assim sou eu aí eu tirei a máscara ele ficou ele ficou assim tipo sabe muito engraçado meu nome a minha mãe colocou pensando que era indígena mas aí como eu fui crescendo não sabia quando foi mas um dia tava com a minha mãe a gente tava bebendo não sei o que e o cara ficou bêbado e falou seu nome muito bonito aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei pô esse cara tá enchendo o saco né é o nome da mulher do Buda do Siddhartha Gotama eu olhei pra cara da minha mãe e fiz assim como é que é aí e ele bêbado é muito bonito seu nome nome da mulher do Buda do Siddhartha Gotama aí eu é ela sabia não da mulher aí o nome dela era princesa Narjara seu nome é Narjara né aí eu mamãe vou perguntar pro meu professor aí tá eu tinha um professor de religião na minha no meu colégio eu perguntei pra ele ele falei pode ser pode ser sim pode ser ela deve ter sido o Buda o nome dele era Siddhartha Gotama e aí aí eu fui pesquisar alguma coisa o meu nome parecia muito mais indiano do que indígena porque por causa da Naja tanto que quando eu entrei em Papai Coração o Walter Foster disse que meu nome era muito fake meu nome era nome de cobra ele queria mudar meu nome para Regina de Castro olha isso ele chegou a mudar meu nome pra Regina de Castro seu nome é muito feio era nome de cobra eu falei não senhor o nome de cobra é Naja meu nome é muito bonito é Narjara aí beleza não mudou meu nome então assim como indiano existe Naja Najaf tem uma cidade Naja Najua e aí eu fui me inteirando então é um nome indiano quando eu fui candidata a vereadora em 2004 aqui no Rio de Janeiro eu fui fazer uma campanha no Saara um árabe me disse assim seu nome é árabe eu é o que é ele vizinho do fogo eu ah é ele é Narjara é vizinho Jara é fogo eu falei pronto então tá bom então é por ali é um nome sírio indiano e eu sempre gostei desse lado assim do oriente então acho lindo Narjara e o turista e tá ali na realidade você que foi pesquisar qual era o seu nome porque a sua mãe só botou porque achava ele bonito é porque ela ela teve duas amigas uma era Narjara a outra é Yara eram irmãs que o pai colocou pensando não sei onde ele descobriu pensando que era indígena duas irmãs Narjara e Yara existe uma precursora que devia ter mais ou menos a idade da minha mãe não sei se tá viva até hoje infelizmente ela nunca entrou em contato comigo eu gostaria que tivesse entrado em contato quando me viu na televisão ela devia pensar olha essa menina se chama Narjara por causa de mim mas infelizmente ela nunca entrou em contato não sei se faleceu ou não ela deveria ter mais ou menos a idade da minha mãe teria hoje mas ela é precursora e da onde surgiu da onde este homem achou esse nome seria mais interessante ainda porque ele pensava que era indígena mas eu amo amo, amo, amo morro de ser mas não tem muito fora de mim então é uma homenagem é muito forte olha Denis.picolo tá perguntando assim se você pretende escrever um livro sim não só no caso não eu mas um dos dos autores do livro da Glorinha da Glória Pires Glória 40 anos o Fábio Fabrício Fabretti eu até fiz uma live com ele ele fez um projeto muito legal nós estamos esperando uma uma um né grana uma editora que já tá prontinho o projeto tá prontinho tá tudo direitinho pra ele já escreveu a biografia da Gretchen tá escrevendo agora ele vai escrever a do Babu a da Jane de Castro a minha tá pronta falta uma editora que não é precisa de grana mas tá prontinha ok e aí assim eu preciso de alguém que saiba escrever porque eu não tenho isso no hall e tem que sempre romanciar essa coisa toda então sim com certeza ó então vamos aguardar hein gente olha aqui o Marcinho Corrêa pergunta qual é a sua má virtude e o seu pior defeito é tão que não é a minha virtude eu sou bem crítica e a má virtude eu acho que eu sou muito fiel assim nas minhas amizades na minha solidariedade a pessoa as pessoas com quem eu né são meus amigos eu sou muito fiel e a pior virtude eu sou muito teimosa sou teimosíssima e sou sou brava e ranhetinha também assim sou bem xarope sou bem insuportável quando tem que ser meus amigos tem que ter um saco de filó pra me aguentar pronto muito bom muito bom ó o Marcinho pergunta também algum momento você chegou a pensar que não voltaria mais pra TV pensei pensei sim pensei porque assim é aquilo que eu falei com o Boni fora aí um morre o outro morre morre aqueles amigos que você conhece que te conhece entra gente nova você fica meio assim ai meu Deus essa gente que tá entrando tá eu tenho história mas aí bate meio uma insegurança você tá velha ou você é velha as pessoas novas querem gente nova sabe bate assim bate uma insegurançazinha meio ruim não vou dizer que não mas aí você levanta sacode a poeira e dá volta por cima e diz amanhã é um novo dia como diria Scarlett O'Hara e vamos nessa é sempre o tempo vai começar de novo começar de novo tem que ser né todo dia todo dia ou musiquinha do 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 Vila Sésamo que eu também fiz uma participação todo dia dia todo é hora é hora de fazer nesse mundo feliz muito bom olha só essa é uma pergunta interessante você iria pra fazenda? Léo obrigado pela data já pensei olha quando a minha mãe eu não sei se foi 2016 17 17 por aí eu fui no programa do Roberto Justus foi muito legal um programa que ele tinha na Record a gente ficou ali tem os penilongos aqui que me adoram aí tem os penilongos eu tô aqui toda me coçando que raiva eu moro no 10 segundo andário eles vão se dar mãe e eles vão e aí eu tô toda me coçando e aí ele o Roberto Justus ele fez uma entrevista comigo e tal e na época ele tava na fazenda aí eu tava falando com ele pelo e-mail ele falou ah, pois é a gente vai ter a fazenda mas ainda não tem ninguém posso sugerir seu nome a minha mãe tava requeria alguns cuidados tava bem mas é eu que tomava conta dela não tinha ninguém pra tomar conta dela aí eu falei ah, tá, pode aí uma moça entrou em contato comigo e perguntou ah, não, Jara você eu sou fulana nem me lembro dela e aqui assim tô só pesquisando e tal você estaria disposta a pensar comigo assim eu falei olha eu falei vai depender de uma série de coisas eu tenho uma mãe você tem que pensar eu falei tá doido eu vou pra fazenda três meses depois eu volto minha mãe morreu esqueceu de mim eu falei não agora que eu tô sozinha eu acho que não porque assim é engraçado né não eu assisto eu assisto a fazenda mas eu acho que agora que eu tô sozinha eu vou agora que eu me convenci que não porque assim eu assisto é muita exposição eu vou acabar batendo de frente porque você acaba confinado eu sou uma pessoa muito dada mas acaba que você eles te deixam confinado de propósito eu acho que às vezes eles põem umas pessoas justamente pra criar picuinha com você de propósito e acaba que você tem horas que o meu pavio eu tipo assim não tenho pavio então pra perder o pavio no meio de uma de um reality por causa tudo bem a grana é boa não vou dizer que não é se você ganhar então melhor ainda mas eu não sei se tanta exposição valeria a pena o dinheiro é muito bom eu não sei se eu perderia três meses da minha vida trancada num lugar com gente que eu não conheço achou muita banana por um tostão sabe acho que não valeria a pena não a minha liberdade por isso não com certeza então é descartado seria uma experiência única que você iria viver você seria uma personagem bem forte pela sua personalidade com certeza então eu ficaria passiva ou eu seria muito ativa então eu tenho oito ou extensa eu acho que você seria ativa é então eu acho diante do que eu te conheço sim, né mas é muito complicado eu ia ter que ir quando a pessoa entra no confinamento a gente não sabe como a pessoa pode reagir então exatamente é esse meu medo sim, eu te entendo e é isso se preserve então porque realmente é muito pesado não é? você já teve já sabe, né? é bem pesado é bem pesado mas olha o Pepe aí deixa eu só te dar mais uma pergunta que alguém fez aqui calma você está morando sozinha hoje, então? sim é, com meu gatinho eu tenho um gatinho eu conheço uma coitosa a gente chama sai, não é bom, tureta é meu gato fala nisso sai, vai ali deitadinho outra coisa mais linda meu coqueira meu Deus eu tenho aqui também então um deitado aqui e a outra eu não sei e você tem que dar como eles são adoráveis pra quem a gente fez uma coisa assim que eu nunca vejo não teve filhos realmente eu nunca vejo não tive filhos porque assim namorei só namorei traste e aí não deu pra fazer família vivi muito tempo com a minha mãe e realmente e aí que eu falei gente, hoje em dia eu tô muito chata pra dividir a vida hoje e pensar três vezes porque né agora agora então eu tô mais velha já é mais complicado quanto mais velha você fica mais rainha você fica então você que vive junto sabe como é que é então é uma pessoa que é cheia de mania você já criou o seu mundo eu acho que chega um tempo que aí é difícil ter outra pessoa mesmo né eu acho que você pode ter uma relação cada um na sua casa pode ser não descarto não descarto não mas junto não sei não acho difícil eu acreditei muito em casamento quando eu tinha era tão engraçado que eu olhava eu falava assim nossa ano 2000 né gente quando eu pensava no 2000 eu tava com 35 anos que ano 2000 a gente achava que o ano ia acabar tá nossa será que eu vou estar casada com outro filho uau chegou ano 2000 não aconteceu porra nenhuma eu tava vendendo alguma de coca enfim no ano 2000 eu não tava eu tava na Record mas aí não aconteceu nada daquilo você fala que merda de ano 2000 né e aí né eu falei poxa né não deu certo enfim aquelas coisas você fala que merda de ano 2000 né mas enfim não deu não deu aí eu fico pensando não era pra ter filho mas você sabe graças a Deus eu não tenho tido filho porque colocar um filho nesse mundo sem pai eu sempre quis ter um filho com pai mãe porque eu tive né eu sou filha única mas tive um casamento meus pais tiveram um casamento muito bacana né foi separado pela morte do papai então sempre sonhei com esse tipo de casamento mas que não deu não deu né então não era pra cima segue a vida né que você se arrepende na sua trajetória não acho que não talvez não talvez sim não ter escutado a minha mãe quando quando eu vim pra Malu Mulher e ela tinha falado pra eu porque assim ela queria a Globo me ofereceu um salário que ela insistiu que não ia dar e eu pedi pelo amor de Deus pra ela aceitar então assim isso eu podia ter escutado ela que teria dado certo então isso eu me arrependo realmente que ela tinha mas era um medo de querer e querer querer fazer e a minha mãe falar olha e a minha mãe me dando valor né não ter escutado mais ela nesse ponto mas tudo bem tudo é válido enfim valeu da sua trajetória qual o personagem que é aquele que você fala nossa esse é do coração bom a Elisa é muito especial porque eu ganhei o prêmio de atriz revelação com ela né eu acho que ela foi muito especial até por não ser uma novela era um seriado então era uma coisa bacana porque era começo meio e fim né a história era muito legal que hoje todo mundo é viciado em série a Globo foi prevençora das séries brasileiras com carga pesada maluco plantão de polícia que eram séries que cada uma falava de um assunto né tinha começo meio e fim era muito legal então a Elisa tem um carinho muito grande e a Bel de Amor Comor Se Paga que é minha vilã preferida né minha malvada favorita porque ela era muito má e agora vai ter um remake de Amor Comor Se Paga em 2021 tô muito curiosa gostaria muito de fazer parte inclusive tava até falando com o rosto de Nogueira quem sabe eu possa voltar óbvio que eu vou ser mãe de alguém claro infelizmente mas seria super interessante né mas é uma por ser uma novela da Ivone Ribeira uma novela que eu amei fazer então tenho muito carinho e por último essa da Lila que eu fiz que foi uma novela bíblica que eu nunca tinha feito na vida foi maravilhoso apesar da minha personagem não estar na bíblia mas foi uma personagem que me deu muito prazer de fazer porque era muito difícil ela era bíblica mas ao mesmo tempo ela era cômica porque a novela era muito pesada era uma matrocéria muito pesada baseada em fatos que estão na bíblia a vida da Isabel uma mulher muito má uma rainha muito má e a minha personagem não existia mas era a mãe do profeta Eliseu que ele teve uma mãe mas é só se comentava do pai e ela tinha um lado cômico pra poder dar uma leveza foi muito engraçado eu falar de boca cheia eu comer e falar ao mesmo tempo tinha umas cenas hilárias eu tinha que comer azeitona e tâmara ao mesmo tempo teve uma hora que eu me engasguei então eu tinha que ter o lado cômico sem ser caricata num tempo bíblico foi muito bacana então assim me deu um muito prazer muito especial eu acho que a novela bíblica realmente é muito especial sem cair no caricato ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo pra ela não era engraçado pra ela era tágico que era um problema de comer ela tinha uma compulsão por comer e pra quem tava vendo era engraçado então foi muito prazeroso muito eu quero fazer uma outra novela bíblica eu quero muito muito, muito, muito você vai fazer você pode ter certeza eu fico lendo aqui um pouco os comentários a galera sabe mandando muita coisa boa pra você é, que bom, né é, nossa pessoal tão querido é muito legal eu sei que você também tem feito algumas lives aí no seu Instagram né de bate-papo tem, tem eu gosto muito então vamos acompanhar também gente vamos acompanhar Obrigada Obrigada pelos seus seguidores Ah, eu te amo, né Andréia eu te amo, né querida Ah, eu te amo Quando a gente se encontra muito obrigada Eu amo você Eu amo você e sua família Deus tem algo muito lindo reservado pra você Amém Tenha fé Amém, querida E pode contar comigo qualquer momento que você quiser ligar ou pra bater um papo pra gente rir ou pra gente chorar Eu já vi Pode saber Vamos ver se depois dessa pandemia a gente se encontra né Vamos sim Ai, por favor Eu posso se encontrar Com tanta gente que já tá até na... Não é Eu vou amar Eu te agradeço demais Eu que agradeço com honra, amiga Adorei, viu Eu amei Pode se despedir do pessoal Fica contato Beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho A Pátia, a Aninha A Marcia O pessoal que... Ó, os meus seguidores que estão sempre lá comigo Tá, muito obrigada Na minha última novela foi a novela bíblica da... da Record, tá, gente? Foi minha última novela Sabe o que é? É que o pessoal entra depois e começa a fazer É verdade Vai ter que ver a live desde o começo Porque ela já respondeu Exatamente Ela podia ter respondido já Exatamente Com certeza Olha, um beijo grande Não perca a minha live que eu vou ter uma live com o Cinematográfico 7, tá, gente? Fiquem de olho Obrigada Os seguidores da Andréia Muito obrigada Se você tem me seguido lá no Instagram Muito obrigada Os meus seguidores por favor sigam a Andréia que é essa fofa que eu amo de paixão Sigam o Florrado também, tá? Muito obrigada pelo carinho viu, querida? Estou sempre aí Um beijo bem grandão Te amo, te amo, te amo, te amo Então, Andréia Sempre, sempre, sempre Muito obrigada Viu? Linda, linda Deus abençoe Um beijo bem grande para vocês todos, tá, querido? Uma noite bem abençoada Beijo, minha fofa Olha as florzinhas As florzinhas amarelas Pra vocês, gente Isso, pra todos vocês Pra Andréia e pra vocês todos, tá? Obrigada Obrigada pelas orações por todo mundo que reza por mim que ora por mim Muito obrigada Viu? Obrigada, obrigada de coração Beijo grande, minha fofa Dá um beijo em todos aí, tá? Dou sim Beijo, minha amada Vamos nos falar depois lá, tá? Beijo, minha fofa Beijo Beijo, minha linda É uma querida É uma simpatia Que Deus a abençoe Muito obrigada Eu quero agradecer vocês todos que sempre me dá audiência A mim, a quem eu convido Vocês são maravilhosos E, ó Me dão, né, meu amor? Me dão a audiência Muito, muito obrigada Que Deus abençoe cada um de vocês E, ó Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube tá perdendo porque todas as lives estão lá Vocês são demais Muito obrigada Amanhã Um beijo E vai estar tudo no meu canal do YouTube Inscreva-se, tá? Beijo, gente Obrigada Fiquem com Deus Obrigada Beijo Tchau 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 Tchau